E no dia 16 de janeiro, o Totolec Show trouxe alegria a muita gente e essas pessoas a gente conhece agora na entrega de prêmios. No Giro da Sorte, cada um levando 4 mil reais. O terceiro prêmio, 5 mil reais, foi dividido para Raimundo Rodrigues no Mundo Bim e Totolec 0915472. O segundo prêmio, 5 mil reais, foi para o Totolec número 0397959. E agora nós chegamos ao primeiríssimo prêmio do dia 16 de janeiro, 180 mil reais. A cidade foi Canindé, estou com ela aqui, Francisco e Genaína. Genaína, a palavra é alegria e emoção. As palavras, né? E gratidão também. Como é que foi para você nessa última semana, nesse último domingo, receber essa notícia maravilhosa, né? De 180 mil reais. Só felicidade, só felicidade mesmo e gratidão a Deus e gratidão ao Totolec, porque eu sempre acreditei. Você nunca desistiu da sorte? Sempre vem comprando, né? Nunca, eu sempre comprei desde o início, desde quando começou o Totolec, eu venho comprando e sempre acreditando e confiando. Sempre acreditei, acreditei demais, assim, eu dizia para as pessoas, eu dizia para a minha mãe, mãe, eu vou ganhar no Totolec. Ela dizia, menina, tu tá ficando é doida. E eu dizia, mas é sério, mãe, eu vou ganhar. Manda um recado para a sua mãe, ganhei, mãe. E eu ganhei, e eu quero dizer para todos vocês que continuem comprando e acreditando que um dia é vocês que vão ganhar também. Genaína, eu sei que a emoção está grande nesse momento, é uma coisa assim extraordinária ganhar no Totolec. Mas contem para a gente, o que vai mudar na sua vida a partir de agora com esses 180 mil reais, que eu sei que vai vir coisa boa por aí. Sonho da casa própria, do carro também. É normal a emoção aparecer assim nesse momento, né? E poder dar, assim, o conforto para o meu pai, porque ele há dois anos vai fazer, dois anos que ele vem fazendo tratamento, né, contra câncer. E eu sempre pedi a Deus que pudesse olhar por nós e Deus, ele está dando essa chance. E poder dar um conforto para o meu pai. E o Totolec ajuda realmente, não só quem ganha, né? A família toda acaba se beneficiando com isso. Isso é muito bom de saber. E é muito bom saber a sua história de sorte, de acreditar, de não desistir. Então a dica é essa, né? Nunca desistir dos sonhos, acreditar e principalmente acreditar no Totolec, não é isso? É verdade, é verdade. É minha gratidão, primeiramente, a Deus e ao Totolec também, por estar mudando minha vida. E está aqui a representação da verdadeira mudança da vida da Francisca Janaína, da cidade de Canindé. O cheque no valor de 180 mil reais. Parabéns, Janaína, todo o seu, esse prêmio. E a gente vai comemorar junto. Palmas que ela merece! Totolec e show!